O funil tá afunilando, cara. A justiça tá indo atrás do Pablo Marçal e, cara, é surpreendente, mano, de verdade, é surpreendente. O cara, ele tem tantos coisas, tantos motivos, né, pra você pegar e ir atrás do Pablo Marçal de, sei lá, ele falou coisa da tábua, falou coisa do bolos, compartilhou coisa errada, sei lá, falou merda do Datena, teve até processo onde ele foi condenado, tipo, tem tanta coisa pra falar do Pablo Marçal e aí o Xandão, Moraes, né, intima Marçal a depor em até 24 horas por uso sistemático do X, mano, do X, meu amigo, do X. Por que o cara usou o X? Na verdade, vou falar uma coisa pra vocês, essas multas do X aí vão pra esses políticos aí e vai ser uma grana, hein, vai ser uma grana violenta. Pô, se o Pablo Marçal usou por 10 dias o X, ele já vai ter que pagar 500 mil reais pro governo, sabe? Então eu imagino que vários políticos vão acabar caindo nisso e pagando, principalmente esses atores políticos, né? Agora, quem é, tipo, eu, você, ninguém, eu não usei o Twitter, tá? Eu tô usando só o Threads, mas digamos que você usou o Twitter com VPN. Não vai dar nada, você não vai ser perseguido, o que vai acontecer é o pessoal famoso que vai, né? Polícia Federal e Civil abrir investigações após Marçal divulgar laudo de assinatura de médico morto, dados incorretos de bolos e erro de ortografia. Dono da clínica e amigo de Marçal já foi condenado por falsificação. Inclusive falaram que tá errado o RG do bolos e falaram que tem erros ali, muitos erros, né? Inclusive, ó, caso ele não vá depor sobre esse negócio do X, ele pode ter a caçação da elegibilidade. Assim, eu acho que podem caçar o Marçal mais pela questão de, tipo, vamos caçar o Marçal porque ele tá enchendo o saco demais, entendeu? E vamos buscar um assunto aqui que justifique essa caçação. E aí, sei lá, tem tantos motivos pra caçar, mas geralmente esses motivos grandes eles não vão atrás. Porque eu acho que tem muitos políticos que poderiam ser caçados pelos mesmos motivos, sabe? Tipo, sei lá, compartilhar um fake news e coisas do tipo. Pra não virar uma festa e todo mundo acabar caindo, eles vão e procuram sempre os motivos mais aleatórios possíveis pra punir alguém. No Brasil é sempre assim, presta atenção. E, inclusive, é até interessante, sabe? Agora eu vou te contar uma bomba aí. Agora eu vou te contar uma bomba, ó. O Xandão, conta pra ninguém que eu vou contar pra você, nem pro Xandão, tá? O Xandão, ele é de direita. Então, pegar e acabar com o Pablo Marcel agora vai fortalecer quem? O Bolsonaro futuramente. Porque esse cara tá sendo a maior pedra no sapato que o Bolsonaro já teve na história, entendeu? Então, eu acho que se os caras pegarem e forem atrás pra derrubar ele, vai ser mais interesse da galera da direita fazer isso do que da galera da esquerda. Porque eu já falei isso no vídeo anterior. Quando você tem o Marçal hoje concorrendo com o Boulos, é mais importante pra ele estar contra o Boulos, porque a galera da esquerda não vai votar nele. E a galera da direita vai fazer voto útil, então ele tem chance de ganhar, do que se ele for pegar e fazer uma cisão entre o bolsonarismo, entendeu? Que é uma coisa que ele pode perder, que ele pode não conseguir vencer ali a galera do bolsonarismo, principalmente pela rejeição dele. Filha diz que médico citado em laudo falso de Marçal nunca trabalhou em clínica. Ah, inclusive, uma coisa importante que eu sei, que muitos já devem estar rasgando a bunda, porque eu falei que o Xandão é de direita aqui nos comentários, mas ele fez a censura, Dai, que a direita não é sobre censura. Meu amigo, sério, você nasceu ontem? É sério mesmo que você nasceu ontem pra você falar uma merda dessa? Olha a quantidade de políticos de direita que já censurou, inclusive o próprio Marçal já processou pessoas. e quantas censuras já não aconteceram no Brasil, entendeu? Entendo uma coisa, não existe idealismo na política brasileira. Não existe idealismo. Existe o lado deles e o nosso lado. A discussão é sempre assim, entendeu? Então, qualquer coisa que você possa fazer pra ter vantagem sobre o seu adversário, você vai buscar pra manter o seu poder hegemônico. Independente de qual visão de mundo você tenha, e até mesmo se você tenha que trair a sua visão de mundo pra você fazer coisas. Então, no governo passado do Lula, lá na década de 2010, o Lula teve várias decisões que eram consideradas de direita, mesmo o cara sendo super socialista durante a vida toda. Tanto que quando o Lula entrou no poder, muitas pessoas criticaram ele falando que ele não estava sendo esquerda o suficiente. Inclusive, essas críticas voltaram à tona agora, sabe? Então, o Lula fica de direita quando ele está no poder, e o Bolsonaro ficaria de esquerda também se ele estivesse no poder. Entenda isso. Tanto que, tipo, vocês estão defendendo a liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo você tem uma ala da direita muito forte que flerta com a ditadura. E a ditadura é justamente o contrário da liberdade de expressão. Mas aí é aquela questão da liberdade de expressão irrestrita, né? Liberdade de expressão irrestrita pra nós, não pras outras pessoas que pensam diferente da gente, né? Então, o Xandão, ele é de direita, ele foi colocado lá pelo Temer, tá? Não entenda o Xandão como comunista, porque ele não é comunista. Ele só, ele trabalha pra outras, né? Ele advoga pra outras áreas ali da direita, outras áreas do poder hegemônico, do establishment, como a galera gosta de falar, né? Filho diz que médico citado em Laudo Falso de Marçal nunca trabalhou em clínica. A questão é muito grave, não sei até que ponto e por que usaram a identidade de uma pessoa que nem está mais aqui. Afirmou em vídeo, sacanagem, né? Pô, meu banco de sinistro. Moraes, em time, Marçal apressou o exclamamento e até 24 horas. E o ministro disse que a Polícia Federal constatou intenso uso da plataforma, que está suspensa pela STF. E aí, duas horas após ter sua conta suspensa, Pablo Marçal volta ao Instagram. Pablo Marçal criou uma nova conta no Instagram e gravou um vídeo pedindo pra ajudar a divulgar sua nova conta. E é isso, clã. Basicamente, a notícia que nós temos é esta. Aliás, deixa eu botar aqui porque hoje eu estou sem internet. Então, melhor deixar com o fundo branco aqui que fica mais tranquilo. Mas assim, é uma merda viver nesse país. Essa é a realidade, tá? Então, tipo, não tem nada que me faça pensar que a gente está num país positivo, num país bom. É bizarro você pensar que os caras vão pegar e procurar os motivos mais aleatórios possíveis pra punir uma pessoa que já fez um monte de coisa. porque é aquilo, né? Tipo, eu não vou punir ele porque ele está fazendo isso, porque senão eu vou ter que punir todo mundo ou vou acabar ferrando com a galera do meu grupo, né? E é meio aleatório você ver e pensar pô, então é isso que vai derrubar o Pablo Marçal. Não é o fato dele ter falado um monte de merda, feito um monte de merda. Não, não. É justamente porque ele utilizou o Twitter, né? Mas também tem aquela questão, né? Tipo, a gente tem aquela coisa do afegão médio, né? A gente não tem poder político, a gente não faz nada, a gente não é nada nesse país, no final das contas, né? A nossa opinião não tem valor nenhum, a gente só toma na bunda o tempo inteiro e sempre que vem uma notícia nova, a gente está tomando na bunda. Troca um governo, bota outro governo, a gente vai continuar tomando na bunda, não vai mudar isso. Eu acho que só vai mudar quando a gente sair desse país e, sinceramente, eu cogito muito, né? Tipo, pegar e tentar viver a vida em outro lugar que talvez a gente tenha mais sucesso ou mais tranquilidade, que eu acho que esse é o principal. Mas, com certeza, uma boa parcela disso é o fato da gente votar que nem a bunda também, né? Então, a gente vota muito mal. Amanhã vai ser dia de votação e a gente vai ter aí muitos candidatos que vão ser votados, que são corruptos, que foram condenados e foda-se e vão continuar fazendo as coisas de sempre, votando as ideias e justiças, cerceando as nossas ideias, cerceando a nossa liberdade de expressão, cerceando a gente. E, geralmente, quando esses caras são colocados contra a parede, eles sempre pegam e falam o básico. Ah, não, porque a esquerda tá me cancelando. Ou a direita tá me cancelando. É sempre assim. E sempre... Essa é a carta pra fora da cadeia perfeita. Porque sempre dá certo isso. Sempre dá certo. Em qualquer situação que você tiver, que alguém estiver falando de alguma merda que você fez, é só você falar isso. Falar, não, porque é a galera do bem. É a galera do... O ódio do bem. Ou, sei lá, o que a galera da esquerda fala pra isso. E pronto, acabou. Você vai sair de boas. Como se nada tivesse acontecido. Como se ninguém lembrasse. Como se todo mundo esquecesse. E... Bom, vamos ver o que vai acontecer. Se ele vai... Eu imagino que ele deva conseguir ser votado ainda. Agora, não sei se vai caducar essa candidatura. Vamos ver. Mas, com certeza. Tipo, o cara tá afetando aí pessoas grandes pra caramba que vão tá fazendo de tudo pra derrubar ele. E agora fica o questionamento se vão conseguir derrubar o Papo Marçal. Mas não é porque o Papo Marçal tá lutando contra pessoas grandes do establishment também que eu vou chegar e falar que ele tá fazendo certo. Muito pelo contrário. Entendeu? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. A gente se vê depois. Um grande beijo. Um grande beijo. Um grande beijo. Um grande beijo.